Sebra DJ O PT deu uma rachada 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 Para todo o pessoal O PT deu uma rachada Para todo o pessoal O PT deu uma rachada Para todo o pessoal O PT deu uma rachada 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 Para todo o pessoal Pega o seu computador Para todo pessoal Para todo pessoal O PT deu uma rajada Para todo pessoal Para todo pessoal O PT deu uma rajada Para todo o pessoal O PT deu uma rajada Para todo o pessoal O PT do computador Para todo o pessoal